Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre terceirização. A contratação de serviços por meio de empresa intermediária entre o tomador de serviços e a mão de obra mediante contrato é chamada de terceirização. A relação de emprego se faz entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviço e não diretamente com o contratante. Em 2017, foi promulgada a lei da terceirização que acrescentou diversas normas relativas ao tema. Já a reforma trabalhista trouxe mudanças substanciais nas relações de trabalho com a empresa de prestação de serviços a terceiros. E para falar mais sobre o assunto, estão com a gente aqui no estúdio a Juíza do Trabalho, Laura Anísia Pinto, e a advogada e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da UAB Ceará, Adara Camilo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. A terceirização das atividades meio de uma empresa é prevista por lei desde 1974 no Brasil. No mundo, também não é diferente. A possibilidade de não criar vínculos empregatícios e deixar a cargo de outra empresa a contratação, gestão e até o treinamento dos funcionários é vista como uma boa oportunidade de manter o foco no trabalho, otimizando custos e enxugando a estrutura. Essa operadora de plano de saúde cearense utiliza, desde o seu início, em 1985, trabalhadores terceirizados nos setores de manutenção, limpeza e segurança. A gente fica despreocupada, a gente fica tranquila referente à reposição de funcionários, faltas, doenças, que graças a Deus a nossa empresa não tem esse problema. O desenvolvimento que eles têm junto com a gente, a atenção, na hora que a gente precisa estar lá, eles com a Unimed Ceará também vice-versa. Hoje, dos seus 144 funcionários, 14 foram contratados nessa modalidade, um número que pode ser considerado até baixo em relação a outras empresas. Mas em 2017, houve uma mudança. A lei da terceirização, sancionada pelo então presidente Michel Temer, passou a permitir a terceirização das atividades FIM, ou seja, a principal atividade de uma empresa. Na prática, isso significa que uma escola pode terceirizar o seu corpo docente ou que um hospital pode terceirizar os seus médicos, por exemplo. A questão chegou até o STF e, em agosto do ano passado, o Supremo decidiu que a prática não fere a Constituição. Nas nossas fiscalizações, nós ainda não temos percebido muito isso aqui. No Estado, não. Acho que as empresas ainda estão receosas, estão respeitando um pouco. Porque realmente é muito difícil. É muito difícil um trabalhador, na atividade principal da empresa, ele desempenhar as suas funções como os nossos trabalhadores. Então, assim, para a empresa é muito melhor ela ter o seu corpo, ter a sua equipe de profissionais que já tem um know-how, o pessoal que já está treinado, que já está adaptado a aquelas funções. Então, aqui para a nossa realidade, por enquanto, pelo menos nas nossas fiscalizações, ainda não estamos percebendo essa prática, não. No entanto, na visão dos fiscais do trabalho, a terceirização, apesar de legal, tende a precarizar as relações de trabalho. Muitas vezes acontece essa opção pela terceirização no intuito de baratear. No serviço público, mais ou menos, é muito comum, né? Você deixa de ter servidores públicos, as pessoas concursadas, que têm uma capacidade grande para a função, que se submeter a um concurso público, e aí optam pela terceirização de serviço, que é uma mão de obra mais barata, que não tem estabilidade, e eles podem explorar à vontade, né? Porque o trabalhador está numa situação precária e acaba aceitando, porque normalmente com o índice de desemprego que nós temos, é aquilo ali ou nada. Então, infelizmente, se submetem a jornadas, extrapolam jornadas com remuneração bem inferior, diferente dos servidores públicos, que têm toda uma legislação protetiva. Por outro lado, as empresas prestadoras de serviço ainda possuem várias obrigações a cumprir, como, por exemplo, o pagamento das verbas trabalhistas garantidas pela CLT. Em caso de descumprimento por parte da empresa de terceirização, a empresa contratante entra como responsável subsidiária. O ideal, no ato da contratação da prestadora de serviço, é que o contratante inclua algumas cláusulas de proteção em caso de falência, por exemplo. Infelizmente, muitas vezes o que acontece é que a terceirização é usada como um meio para explorar o trabalhador, para sugar mais ele, mais sua energia, porque ele percebe que é uma maneira que ele tem de entrar no mercado de trabalho, que é a oportunidade que lhe apareceu. Então, acaba se submetendo a uma remuneração menor, um trabalho com uma jornada maior. Então, para ele se manter no emprego, ele acaba aceitando determinadas condições. Doutora Laura, como surgiu a terceirização no mundo e com que propósito? O Instituto da Terceirização surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. O que a gente tinha antes? Uma empresa bem manufaturada, onde a empresa se ocupava com o produto desde a sua inicialização até o produto final. Uma coisa bem artesanal. Só que não estava mais atendendo a demanda do mercado. E a empresa teve que fazer como se fosse uma reengenharia na sua produção. E assim, ela tinha que se especificar naquilo que ela era boa e deixar o que era supérfluo outras empresas se preocuparem. Vamos supor, uma montadora de veículos. Ela não poderia mais ficar se preocupando com o vigilante, com a pessoa que ia realizar a limpeza. Então, aí surgiu a ideia. Opa, vamos fazer a terceirização. Eu vou me especializar naquilo que eu preciso e aquilo que não precisa de mim, eu vou chamar empresas que vão me auxiliar. E aí, veio esse Instituto da Terceirização. Foi assim que ele surgiu. Doutora Dara, como se dá essa relação de trabalho entre o terceirizado e o patrão? A quem ele deve essa subordinação? O Instituto da Terceirização, ela se dá de uma forma trilateral. Eu tenho a empresa prestadora de serviço terceirizado, eu tenho a empresa tomadora do serviço e eu tenho o empregado. A questão do contrato de trabalho é feito entre a prestadora de serviço terceirizado e esse empregado. A tomadora, na realidade, ela faz um contrato civil com essa outra empresa para que ela possa ceder a mão de obra desse trabalhador a qual está vinculado a prestadora de serviço. O que é, doutora Laura, a atividade fim e a atividade meio? A atividade fim é aquilo que a empresa faz com que a empresa exista. Por exemplo, uma escola, qual é a finalidade de uma escola? É um ensino. Então, para ensinar, ela precisa de professor, que professor é quem ensina. Então, o empregado professor, ele faz a atividade fim da escola, que é o ensino. Na mesma escola, eu preciso do vigilante. O vigilante não é necessário para uma escola funcionar a para ou o ensino. Claro que ele é fundamental porque ele precisa da segurança, ainda mais hoje em dia no mundo que se vive. Mas, para a finalidade da empresa, que é o ensino, o vigilante, ele não tem essa participação ativa. Então, é um meio para que o ensino sirva-se bem. Então, são coisas que não são fundamentais para a empresa, mas são imprescindíveis também para ela poder se movimentar. Então, isso é a diferença entre a atividade fim e a atividade meio. A atividade fim é aquela que a empresa precisa, porque é dela que ela sobrevive. E a meio são atividades que são importantes, mas não essenciais para que a empresa sobreviva. Que é o quê? Uma limpeza, produto de limpeza, vigilância, a segurança, motoristas, esses outros serviços assim. Doutora Dara, como a decisão do STF tem interferido no que diz respeito à terceirização, com essa relação da terceirização irrestrita? É, na realidade, a mudança da terceirização, a principal mudança, foi como a doutora Laura falou, que é a questão da atividade meio para a atividade fim. Antes, só era permitido a questão da contratação terceirizada para as atividades meio, essas atividades complementares às quais foi citada. As atividades fins, elas não poderiam ser. E teve essa abertura a partir dessa decisão aí do STF e na nossa legislação também. Quais são os direitos, doutora Laura, do trabalhador terceirizado? O trabalhador terceirizado, ele é um empregado, como qualquer outro empregado. Então, o empregado terceirizado, ele tem os mesmos direitos de qualquer trabalhador. Inclusive, o empregado contratado que trabalha juntamente com ele dentro daquele empreendimento. Mas são iguais? Não, a diferença é que como ele não é um empregado da que puxa o serviço, ou seja, da tomadora, ele não tem, por exemplo, direitos sindicais daquela categoria. Ele vai ter da categoria dele. Mas os direitos que a gente conhece do dia a dia, salário, horas extras, adicional noturno, décimo terceiro, férias, férias proporcionais, todos os tipos de rescisão, vale de transporte, ele vai ter direito. Agora, aqueles direitos que dizem respeito àquela categoria específica para a empresa agora que ele está prestando serviço, mas que ele não é empregado, a princípio, ele não teria. Eu digo a princípio porque tem uma corrente mudando, entrando contra a maré do que se pensava antes. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a terceirização. Doutora Laura, o que a reforma trabalhista trouxe de mudanças com relação à terceirização? Vários pontos, tanto a reforma trabalhista como a lei geral de terceirização, trouxeram alguns pontos importantes. São muitos, afinal de contas é uma lei, né? Mas assim, os principais e o principal, a doutora Dara já falou, que foi aquela dúvida em relação se pode ou não pode atividade MEI. A reforma, ela veio dizer que pode, né? Não há mais abertura na lei para isso. Pode sim, ela é muito clara e explícita quando ela fala pode na atividade FIM. E tiveram outras coisas também que ela veio reafirmando e também criando. Por exemplo, ela criou o sistema da quarentena, né? O que é a quarentena? O empregado, quando ele trabalha na empresa tomadora de serviço, ele só pode ir para a prestadora de serviço depois de um determinado tempo para evitar o que se chama de pejotização ou então de mandar o funcionário embora para ser recontratado sob a roupagem de um terceirizado. Então, a lei teve isso. Teve a questão também da possibilidade de se ter uma remuneração equitativa, ou seja, o empregado mesmo sendo terceirizado, se ele faz o mesmo serviço de um que está lá como contratado, ele vinha receber. Mas isso é uma possibilidade, não é uma certeza. Tiveram outras como a previsão da terceirização em cadeia, né? Que é, eu subcontrato uma empresa prestadora, que subcontrata uma outra, que subcontrata uma outra sucessivamente, que antes era proibido e com a lei é permitido. E essas são algumas das mudanças previstas nos dois diplomas legislativos. Agora, e quais os benefícios desse trabalho terceirizado, né? Principalmente para quem defende a terceirização. Certo. O próprio STF, quando ele falou da decisão dita pela doutora, ele, o ministro Fuchs, ele disse que os benefícios seriam um aumento, crescimento econômico, uma melhoria dos salários, melhoria na competitividade, né? E diminuição da desigualdade. Ele usa bem essas nomenclaturas para definir a importância da terceirização, né? E sempre reafirmando que continua existindo a responsabilidade subjetiva do que contrata e que não é empregador, né? Então, esses seriam, a princípio, os benefícios mais visíveis de quem é partidário dessa corrente que acha que a terceirização é uma boa opção como instituto jurídico a se manter no nosso ordenamento. Doutora Dara, com relação a quem, existe uma corrente também que condena a terceirização e que é contra, né? O que normalmente eles alegam com relação a esse tipo de trabalho? É, eles alegam que, na realidade, eles se baseiam em dados, né? Em dados de pesquisa, nas quais apontam que o serviço terceirizado, ele é muito mais passível de acidente de trabalho. De acidente de trabalho por quê? Porque nos contratos realizados com os terceirizados, há uma maior jornada de trabalho. Em média, um terceirizado, semanalmente, ele tem três horas a mais do que um empregado direto. A remuneração também, esses dados apontam que há também uma diminuição no valor da remuneração desses trabalhadores. Então, por isso, há uma condenação, uma corrente, que condena de acordo com esses dados apresentados. Existe até um dado do Diese que aponta, inclusive, um número maior de acidentes de trabalho com empregados terceirizados. Isso ocorre realmente? Pronto, de acordo com esses dados, realmente acontecem esses dados. Eles, inclusive, dizem que é de 10 para 8. Por exemplo, eu tenho 10 acidentes, desses 10 acidentes, 8 são terceirizados. E no caso de uma reportagem que eu vi, tinha o caso da Petrobras, que também mostrava esse alto índice com a questão desses acidentes com terceirizado. Um outro dado, recentemente eu tive numa palestra de um auditor fiscal, o doutor Daniel Aria, no qual ele apresentou alguns dados mostrando que, numa jornada de trabalho, a nona hora é a que mais tem incidência de acidente de trabalho. Então, daí você tira uma conexão. Se o empregado terceirizado, costumeiramente, através desses índices, sofre maior acidente de trabalho e tem uma jornada de trabalho a mais, na média, então, por isso está justificado o porquê desses acidentes a mais com eles. Essa questão da nona hora é uma questão biológica do corpo. A partir do momento que o trabalhador está numa jornada, além daquelas 8 horas, o corpo começa a não ter a mesma atenção e os mesmos reflexos. E com isso, as causas dos acidentes de trabalho e dos terceirizados, por conta que ele tem essa média, de acordo com esses dados, tem essa média mesmo de jornada extraordinária a mais do que um empregado direto. Agora, é também observado, doutora Laura, que existe uma rotatividade maior quando se fala em trabalhadores terceirizados? Uma rotatividade no sentido de que vão trocando, tiram-se os contratados pelos terceirizados? Realmente, assim, os maiores, não é nem defessores, os contra-terceirização, eles dizem que realmente há essa roupagem. Eles até usam uma frase, que acho que é do Márcio Tudoviana, que diz que eles reúnem sem unir, né? Então, como sai o custo mais barato, eles continuam fazendo as mesmas atividades, somente trocam os uniformes e o crachá e entram como terceirizado. Isso é uma realidade que eles apontam. Só que a gente tem que ver que a lei da terceirização, a lei geral da terceirização, ela veio com uma disciplina específica de que o tomador de serviço, ele também tem responsabilidade com relação ao meio ambiente, né? E aí cabe a nós, os operadores do direito, fazer o quê? Com que essa responsabilidade analisar, se essa responsabilidade que tanto o tomador como o prestador de serviço, se ela vai continuar sendo subsidiária ou se ela pode ser solidária. Então, se a gente talvez tentasse procurar trabalhar com um patamar mais civilizatório da terceirização, a gente poderia mudar esse cenário, né? Eu acredito nele, sou uma pessoa extremamente positiva, eu acredito. Talvez uma opção seja essa. No caso de assistente de trabalho, não vamos fazer responsabilidade subsidiária, vamos aplicar uma responsabilidade solidária. Isso é o que eu acho? Não, já tem decisões do próprio TST nesse sentido. A terceirização, ela pode ser realizada em qualquer atividade, em qualquer ramo do trabalho? Me permite, doutora Adara. Acredito que com essa decisão do STF, ele deixou claro que sim. E já era, a terceirização pode, né? Sem qualquer ramo, a princípio, né? Agora, o que a gente tem que olhar é que atrás dessa terceirização, o que que move essa terceirização? Porque se ela for uma terceirização que visa estruturar, uma terceirização que a gente chama estruturante, aquela que visa realmente uma especificidade, melhoria nas técnicas dentro da empresa, que ela paga os funcionários de maneira igualitária, né? Que tem toda uma visão social, não há problema com relação a isso. Agora, se a gente verificar que ela é predatória, mesmo que ela seja numa atividade meia, ela não é possível no mundo jurídico, né? Ela é nula. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a terceirização. Doutora Laura, o que significa a pejotização e por que que ela é confundida com a terceirização? A pejotização é uma terminologia que a gente usa para chamar aquele empregado, que ele deixa de ser empregado e ele é contratado pelo antigo empregador, mas sobre o vés de pessoa jurídica, como se ele fosse uma empresa, né? Ele deixa de ser empregado e é contratado pelo mesmo empregador de antes, mas não como empregador, e sim como empresa. Tanto que ele abre o CNPJ, né? Tem toda uma estrutura como se fosse uma pessoa jurídica. Daí o nome pejotização, né? É essa a explicação. E ele costuma ser confundido com o trabalhador terceirizado, né? Com a terceirização? A própria lei da terceirização, ela tem uma sensibilidade, ela traz, inclusive, que essa modalidade não é suportada, né? Pelo ordenamento jurídico, quando ele diz, quando ele traz a previsão da quarentena. Ou seja, é proibido que o empregado, que antes era empregado, ele saia da empresa, né? Ou por demissão, ou outro motivo, ele seja recontratado por essa mesma empresa, mas não como empregado, e sim como pessoa jurídica, nos próximos 18 meses. Então, ela cria ali uma brecha, uma quarentena, um tempo de espera, para se evitar exatamente isso, a pejotização. É importante ressaltar que quem é contratado pela pejotização, perde aí os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas, porque você não é mais um empregado, pessoa física, uma figura, um trabalhador. Você agora é uma empresa. Como os direitos sindicais dos trabalhadores terceirizados, eles ficam com relação aos direitos sindicais dos trabalhadores empregados? Assim, como a doutora Laura explicou, o terceirizado, o empregado terceirizado e o empregado direto, eles são regidos por categorias diferentes. Então, acontece que esse terceirizado, ele poderá ter, através de acordos, convenções coletivas, remunerações, horas de trabalho e outros benefícios diferentes desse direto. Agora, é claro que com a reforma trabalhista, se trouxe que o tomador de serviço que contrata, através dessa terceirizada, ele tem que manter um ambiente estruturado, um ambiente salubre, de acordo com as regras de segurança do trabalho. Doutora Laura, a que empregado terceirizado deve recorrer, se tiver seus direitos suprimidos em algum momento dentro do trabalho? O que o empregado terceirizado, ele tem que pensar, que ele é um empregado como qualquer um, inclusive o contratado que está do lado dele. Então, ele vai recorrer à justiça trabalhista, ao seu advogado de confiança ou, melhor ainda, até o seu sindicato da categoria, se ele tiver. Então, porque ele tem todos os benefícios e os mesmos direitos de qualquer outro empregado, salvo aqueles que não fazem parte de convenções coletivas, se esse for um entendimento adotado entre as partes. Doutora Dara, e o que é a responsabilidade subsidiária? E como é que ela se aplica nos casos de terceirização? No caso de terceirização, como eu expliquei, há três partes. A prestadora de serviço e a tomadora de serviço. A prestadora de serviço, ela é a responsável principal por esses créditos trabalhistas do empregado. A tomadora de serviço, ela vai ter a responsabilidade subsidiária, que se chama também como se fosse uma responsabilidade secundária. Primeiramente, o empregado vai tentar receber essas verbas trabalhistas da primeira responsável, que é a sua prestadora de serviço. No caso, se ele não conseguir, ele vai tentar executar essa segunda, que tem a responsabilidade subsidiária. Então, toda vez que o empregado não conseguir os seus créditos, seus direitos trabalhistas com essa primeira empresa, ele vai subsidiariamente acionar a tomadora de serviço e tentar conseguir os seus créditos trabalhistas. Então, assim, é preciso alertar, inclusive, as empresas que contratam, empresas terceirizadas, com relação a esse tipo de... Com certeza. Se elas têm essa conduta, né? Porque se a prestadora de serviço, a empresa prestadora de serviço, ela não tiver solvência para pagar esses créditos, a tomadora de serviço tem responsabilidade subsidiária e vai ser responsável e vai ter que pagar esses créditos ao trabalhador. Doutora Laura, hoje, quais são os casos mais comuns envolvendo terceirização que chegam à Justiça do Trabalho? Os casos mais comuns que envolvem a terceirização é a questão da terceirização ilícita. Mas eles ainda estão envolvidos com a questão de atividade fim e atividade meio. Ah, eu exerci atividade fim, então a terceirização é ilícita. Com essa nova roupagem dada pela legislação, isso não vai ser mais possível, esse tipo de questionamento, né? A gente vai ter que aferir outras circunstâncias. Se foi predatória, se ela está desvirtuando o ordenamento, né? Essas questões. E as que mais chegam para a gente, geralmente, são questões da administração pública, com vínculo municipal, que burla o concurso público. São essas questões que chegam mais para a gente. E a da inadimplemento, geralmente, os empregados chegam com a terceirização e atingem o tomador de serviço porque eles não conseguem mais chegar no seu empregador verdadeiro, porque ou já faliram, ou não estão mais em circulação, ou porque a empresa está fechada. E a única maneira de receber a sua verba, que é alimentar, é através da tomadora de serviço. São mais ou menos esses os formatos que a gente pega cotidianamente. É isso que acontece na terceirização, no dia a dia? Quais são esses direitos mais suprimidos com relação a esses trabalhadores? É, na realidade, é como nós falamos aqui. Esses direitos mais suprimidos dos trabalhadores é a questão mesmo da jornada de trabalho, é a questão da remuneração. E com tudo isso, há um descumprimento dos direitos sociais dos trabalhadores, que são garantidos pela Constituição Federal, no qual dá a dignidade, a valorização do trabalho, a valorização dos direitos sociais. Nosso tempo está acabando, queria que a senhora falasse um pouquinho, deve ter algumas orientações para esse trabalhador terceirizado hoje, que passa por alguma situação, como a gente citou aqui, de ter algum direito suprimido, a quem ele deve recorrer, se é logo à justiça, a quem ele pode procurar uma orientação nesse sentido. É, na realidade, o trabalhador, quando ele achar que está sendo ofendido ou suprimido de algum direito, ele tem várias vertentes a se procurar. Ele tem a auditoria fiscal, tem o Ministério Público do Trabalho, como a doutora falou, tem os sindicatos e tem os advogados. Tem advogados especialistas, advogados trabalhistas, que vão poder dar esse suporte ao empregado e dizer se aqueles direitos estão sendo mesmo feridos e como ele pode fazer para suprimir essa questão da violação dos seus direitos. Ok, o nosso tempo acabou. Obrigada pela presença de vocês no programa. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br. E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! E no site www.trt7.jus.br E no site www.trt7.jus.br Legenda Adriana Zanotto